Música Muito diversificada e criativa, eu sempre gosto. Mas só por assim, não tenho lembrança do ano passado, esse ano tá bem legal. Música Também sou bem decorativa, colorida, diferente de cores, mesmo os feijos, tá bem interessante. Pra mim, como eu sou bairrista por natureza, Recife e Olinda são as mais bonitas do Brasil. Música Agora eu tô pegando só um pedaço, mas assim, tenho certeza que como todos os anos vai ficar lindo. Música Música Música